Oi galera do Arte Blitz, aqui é a Gabriele Joa, sou atriz, estou aqui na coletiva de imprensa de bom sucesso. O que mais me instiga nesse trabalho, eu acho que é a pegada da novela mesmo, que é muito sobre curtir a vida, né? Superar obstáculos, superar os medos, apesar de todos termos medos e lutarmos contra eles todos os dias, assim. Eu acho que é uma novela que mostra muito sobre essa história, essa trajetória de todo mundo em chegar onde a gente quer chegar e ter um sonho e viver a vida e não ter medo da morte. E realmente, acho que viver a vida é o que mais expressa, assim, o que essa novela tem pra oferecer e é uma coisa que eu admiro muito, assim. Olha, a Michelle, ela é uma menina do ensino médio, tem 15 anos, tá no começo de transição, né? Ela é uma menina trans, mas não é esse o foco, porque ela é uma adolescente. Eu acho que também é muito sobre a auto-identificação dela, essa agonia que a gente tem, essa angústia que a gente tem quando a gente tem 15 anos, 16 anos, que é a auto-identificação, né? E a frustração das pessoas não entenderem o que a gente realmente é. Então, eu trouxe muito da minha adolescência pra ela, a minha personalidade é a dela, assim, que é uma coisa que é muito parecida. Ela é muito estabanada, muito desajeitadinha, super solar, uma pessoa, assim, que os amigos adoram ter por perto. Divertidíssima, eu adoro a Michelle, assim. E não leva desaforo pra casa, tá? Ela é daquelas que se você falar, você vai ouvir. Então, ela passa muito pelo preconceito dentro e fora da escola, né? Porque, assim, uma das frustrações dela não ser vista como ela realmente é, é ela sofrer o preconceito dentro da sala de aula, dentro do banheiro da escola, que vai ter todas essas frustrações que nós transexuais passamos no dia a dia, nessa sociedade que nos reprime, né? E no país que mais mata travestis. Então, assim, é... Eu até esqueci o que eu tava falando. Enfim. Sim. Não, e assim, a transexualidade ainda não é um ponto na novela. E eu acho que é um horário também que as pessoas podem se sensibilizar pela personalidade da Michelle, pela pessoa que ela é. E, assim, muito da história, muito do que ela passa é porque ela é estabanada, é porque ela é uma menina galanteadora. Então, assim, eu tenho certeza que muita gente, não só trans, vai se identificar bastante com a Michelle. Assim, ela é uma pessoa que dá vontade de carregar no colo, assim, e cuidar. Eu acho que nós estarmos sendo vistas como trans, termos esse rótulo na mídia, em todos os lugares, é uma coisa que, assim, pessoalmente não me agrada muito porque é um rótulo. E, assim, se a gente tá aqui, eu, a Glamour, a Nani, a uma atriz que fez Malhação também, a Gabriela, se a gente conseguiu conquistar esse espaço, fora outras muito maravilhosas que estão por aí fazendo sucesso, é porque a gente é capaz, é perseverante, a gente tem bagagem, a gente tem o que mostrar. Então, assim, eu espero um momento em que a gente não tenha que falar sobre isso e ficar reverberando sobre o nosso sofrimento, até porque nós somos pessoas e eu espero que esse espaço que a gente esteja ocupando seja oportunidade pra gente humanizar cada vez mais esse assunto. Afinal, somos seres humanos, não é? A minha trajetória como atriz é engraçada porque eu fiz muita peça na escola, assim, muito criança, eu fazia filmes, eu gravava e, tipo, mostrava, sei lá, na aula de inglês, assim, e era uma coisa que eu fazia com muito prazer, eu adorava performar e cantar e dançar na escola, então, assim, era um prazer meu de hobby. Então, eu cresci achando que isso não era nada pra mim, ah, é atuar, gente, por favor. Então, eu estudei pra ser veterinária, médica, sei lá o quê, qualquer coisa que não fosse no ramo artístico, que no fundo eu sabia que era o que eu realmente queria, assim. Então, quando nada deu certo, não virei veterinária nem nada, fui tentar a vida em São Paulo, na arte, e virei modelo, e logo depois descobri a atuação, né, que são caminhos, assim, que eu fui... A modelagem, ela foi me levando pra esses testes de atuação, e foi onde eu fui pegando desenvoltura, assim, e falei, cara, é isso, bati no peito e falei, tipo, esse é meu rolê, assim. Sinceramente, eu acho que a minha geração é uma geração que veio com tudo, não tá com medo, e tem muita informação, né, graças à internet, tecnologia, e eu reconheço que foi um dos aliados, assim, pra eu chegar onde eu tô hoje. Eu me expresso muito na internet, posto fotos, vídeos, tinha canal no YouTube, Então, eu acho que eu tô até um pouco adiantada, assim, eu vejo amigas minhas conquistando esse espaço com, sei lá, 30 anos, enfim, não tem idade, a real é que não tem idade, mas eu tenho ciência de que eu sou uma bebê, assim. É muito engraçado a novela ter esse cunho, né, de como a vida é efêmera e como a gente tem que aproveitar a vida, porque eu acho que parte da minha personalidade é ser uma pessoa muito autêntica, muito destemida, e, assim, é a maneira que eu encontrei de realmente aproveitar a vida, e, assim, sem medo, porque, quer dizer, medo a gente tem, a real é essa. Só que, se o medo abafa a nossa vontade de ser feliz, a gente vai viver com o quê? Depressão. É isso que a gente quer? Não. Então, assim, esse assunto me toca, porque eu sinto que eu sou uma pessoa que realmente procura ser muito feliz, não importa onde eu tô, com quem eu tô, então, assim, realmente, aproveitem a vida, assim, porque só tem uma.